Que inclusive, né, eu e o Alfredo, nós somos aqui da cidade, a gente tem acompanhado e já acompanhou outros casos, né, Alfredo, semelhantes, que inclusive um dos bandidos acabou sendo morto, ele também tinha uma extensa ficha criminal e acabou morrendo depois de tantos furtos também, né, Alfredo? Bom dia pra você. Olá, Ana, bom dia, bom dia a todos que nos acompanha pelo RCN Notícias, isso mesmo. Quem não se lembra do caso do Peito de Pomba, que foi morto, espancado, após várias ocorrências de furto, a qual ele teria cometido, e em uma das prisões que eu acompanhei, a qual ele teria sido levado preso, um policial ainda teria indagado ele. Se ele continuasse realizando essas ondas de crime, ele iria acabar sendo morto, e ele diz, ainda sendo menor, Esse é meu fim. Eu não tenho mais o que fazer. É o que eu espero. Casos assim, a gente vê diariamente com essas pessoas que são usuárias de entorpecentes, eles vivem como zumbis nas ruas, apenas para alimentar o vício e cometer esses atos que acabam trazendo indignação e revolta da população. O Peito de Pomba era um adolescente infrator, foi morto após seis meses de uma onda de furtos que ele começou a praticar na região do bairro Vila Verde, no Parque de São Carlos, Santos Dumont, na área central, em várias localidades de Translagoas. Ele foi encontrado na antiga linha férrea, onde hoje é a Avenida Custódio Andrius, após ser julgado por criminosos, espancado e largado para morrer, agonizando naquele local. Na época, mais de dez pessoas foram presas pela participação no espancamento e homicídio do Peito de Pomba. Um corpo, uma vez foi encontrado ali na região da Lagoinha, de um homem de aproximadamente 40 anos, que também teria cometido alguns furtos na região do Guanabara e teria sido julgado por criminosos como autor desses furtos e acabou sendo espancado até a morte. Casos como esse a gente vê acontecer, casos a gente vê acontecer de pessoas que são espancadas e levadas para a UPA ou para o Hospital Auxiliador e a gente não sabe a motivação, mas a razão geralmente é essa. Cometer crimes nas regiões onde facções criminosas comandam e também os populares, pessoas de bens, que acabam perdendo a razão por conta da indignação dessas pessoas que cometem os furtos, vão presas e, numa mesma hora, acabam saindo da delegacia. E isso, Ana, acaba se tornando um problema cruzado entre a segurança pública e também o setor de saúde, já que Translagoas não tem um hospital psiquiátrico e essas pessoas, como são dependentes químicas, a justiça entende que eles estão cometendo esses atos por conta do vício em drogas e acaba não os deixando presos por muito tempo porque eles não cometeram nenhum crime grave contra a vida, é um crime de pequeno potencial ofensivo e acaba dando o direito deles responderem liberdade. Porque, vamos falar a verdade, a polícia militar e a polícia civil até conseguem prender esses homens, essas mulheres que cometem esses crimes de furto. São aproximadamente seis furtos registrados por dia em Translagoas. Meses, duas a três pessoas são levadas até a delegacia. Uma acaba preso flagrante. Acabaria dando 30 prisões por mês. Num presídio que comporta 380 pessoas. E, infelizmente, isso já está superlotado. E a gente vê que essas pessoas acabam sendo presas, fica uma semana, algumas até mais, outras acabam saindo pela porta da frente da delegacia e acabam voltando ao mundo do crime, furtando, cometendo atos como esse, para poder se manter no vício, para alimentar o vício. O problema é cruzado, infelizmente. É o vício da droga, é a boca de fumo que continua funcionando, é a oportunidade que ele tem para poder manter o vício. E também, aquele velho problema. Alguém que compra esse produto furtado, o receptador, que ajuda o viciado a continuar furtando locais e residências, já que se ele consegue vender esse produto, então ele vai fazer o crime, ele vai cometer o crime. Infelizmente, é uma linha que a polícia tem que bater bastante e é bastante séria, que é tanto a receptação, é o furto, é a boca de fumo e também depende um pouquinho aí do serviço de saúde, do assistencialismo, que é a parte de assistência, essa parte de vício. Temos os CAPS e AD aqui em Translagoas, onde a pessoa pode procurar o auxílio, mas como o indivíduo está nessa situação, a única coisa que ele pensa é em utilizar a droga. Não importa o que ele faça, ele quer utilizar a droga. E para complementar, Ana, tanto tivemos aí este caso do peito de pomba, ontem as pessoas usaram as redes sociais para destilar o ódio que estão carregando e várias pessoas conseguiram colocar ali explicitamente o desejo em pedir que essa pessoa, o saci, acabe tendo o mesmo final que o peito de pomba. E a gente também pode lembrar, naquele caso do rapaz que morreu esfaqueado ali na Praça da Bíblia, na rodoviária, onde ele também acabou ali levando, sendo levado pelo vício da droga a conviver naquele local e após uma discussão com outro colega que utilizava a droga com ele, acabou sendo esfaqueado e morto. Infelizmente, é um problema crônico. Tanto a segurança pública, a assistência social e as secretarias de saúde precisam se juntar para poder encontrar uma solução. Infelizmente, esse saci, Ana, ele só está esperando isso. Ele já deixou claro, em várias ocorrências que eu fiz, ele já deixou claro que esse é o final, ele sabe que vai terminar assim, não espera um final feliz. E, infelizmente, enquanto não houver uma internação compulsória, uma clínica psiquiátrica que essas pessoas possam ser tratadas, infelizmente, eles não terão nenhum tipo de esperança de sair desse mundo de uma forma boa. Enquanto tiver pessoas que acham bonito, o vizinho que vende droga, o vizinho que se acha o mafioso, porque vende umas paradinhas, umas pedrinhas de crack, teremos mais pessoas nesse submundo. Porque cada vez mais a gente vê que os adolescentes estão partindo para essa vida de uso de entorpecentes, do tudo ou nada, e cada vez mais teremos mais pessoas como o Saci na Rua, mais pessoas cometendo crimes, mais comerciantes e trabalhadores sendo lesados, casas arrombadas, pessoas tendo seus aparelhos celulares furtados nas ruas. Infelizmente, a gente vê que a situação não será boa caso tanto o Departamento de Saúde, Departamento de Segurança Pública e Assistencialismo não se junte para tomar uma ação mais enérgica, Ana. Obrigado. Obrigado.